Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Tem que ter uma flash para ele, não acho que ele faz. Has que tenha ever stopado ele antes? Não, ele realmente não, tem. Ele está bando o tempo. Não sei se ele era tão close enough para ver o player dropa, mas não importa. Fallen vai ser o que vai derrubar. AWP, ele vai ter o segundo player, vai ter que tentar retirar ele também. E isso é onde Fer já começa a ganhar um pouco de grão. Ok, ok. Ele já está perdendo também. Eu não sei como, Grube vai ter que punir Fer. Turned it back into a 2v2 now, they've still got both of the weapons, luckily Fallen is just not missing a shot, other than the one on his teammate, of course. Capers left in a 1v3. Yeah, so they have gone back to Portuguese, but apparently communication is not exactly at same old Luminosity SK levels. I think he was just homed in. Didn't matter who was walking into that crosshade. Anything that moves is going down. Oh, this is cheeky position from Taco. It's not going to come into play though as Capers moving on the inner bombsite, Fallen. Assuming he has more work to do here, in a matter of seconds. Just got to dive through this. I wouldn't be surprised. Oh, what? Oh, no! Oh, you have to fail from there. How does that not kill him? Because there's no, like, I was about to say bite mark, no bullet mark on... They don't want to say bite. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's annoying bro, fuck me. Fuck me! That's annoying bro, fuck me. Fuck me! That's annoying bro, fuck me guys. Make a window of fire. That's annoying bro, fuck me. That's annoying bro, fuck me. Fuck me. That's annoying bro. I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. I know this guy is working for a lot of people. I don't want to play. Eu vou passar o loft que eu não vou nem ver. Meteoro. Pode fazer. O que é meteoro? É essa daí. Meteoro de arrozão. Paguei. Paguei uma, três. Paguei uma. Paguei outra. Mais uma. Paguei outra. Ei, eu fiquei do suco de novo. Bradeira morreu. Gol de 100. Era 2B. Me questiona. Não, com certeza. Ih, olha. Caralho. Vai, vai. Meu Deus, olha o olho. Olha o olho. Ah, pô, pô. Nossa, 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 nossa. Três é gayliga, pô. Puxando ferida aí. Puxou? Tá parado aí, tá parado no fundo. Acabou com o vídeo, velho. Tá parado pra rir aqui. Eu não vou morrer, caralho. Nossa, me destruiu, velho. Oh, mano, eu mais morri. Quê? Eu tô aqui esplando, mas ganhou. Deus é mais, pós. Tudo bem, pós. Não, tá muito perigoso por aqui. Ai, meu Deus. Olha esse cara, velho. Ai, meu Deus. Ruxou. Liga TR. Esse é bom ver, não foi. Mas eu não quero ver. Mas eu vou mais bombar. Mano, eu tô escutando nada, velho. Baguei varanda. 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 Mano, e tá... Olha lá, ó. Dust2 removida. Inferno removida. Cache removida. Overpass removida. Mirage removida sobre o nuke e trem. E tá lá, Mi-Bé removeu o cache, que vocês viram ali o símbolo vermelho, que é de remover. Água removeu Mirage, Mi-Bé removeu Inferno. Isso é fantástico ao mesmo tempo. É Refresh que ira... ...moveu forward? Sim, ele é. Por que não? Esse é o tipo de jogador que... Oh, não. Ele é quase que o A-side. Domson vai ser smoked out. Ele quase... Ele já tinha, sim. Sim, eu ia dizer que ele tem que ir super agressivo ou esperar para a rotação dos seus tímates. Mas, sim. É um tipo de jogador para o Refresh. E você sabe que... ...bos esses jogadores no Tanal. Ele era assim, como ele estava apurando. E para ser um... E para ser, como... Oh, come on. Oh, esse cara é em um dos seus deus. 11 e 3 no scoreboard. Tô tentando acer esse um. Você vai ter que se acer esse um. Você vai ter que se acer. Só que ele tem um Refresh. Ele tem mais um outro man. Ele tem mais um 3 HP. Ele pode deixar isso para o seu IGL. Para terminar. E eu acho que... ...people como... ...lhe... ...a só diz o mesmo stats da antes. É legal. Bem... ...e tal coisa. Mas o que... ...a grande mudança do que é... ...a a mudança de R$350. Porque... ...a PC Utilidad é tão vital. Eu acho que... ...o que... ...a coisa que as coisas estão acontecendo. Eu acho que o outro problema é... Oh meu Deus! Ele está só em um momento. Shox is up and ready to play. Ryan está em frente ao Sunroom. Eu acho que Shox is aware of isso. Aqui nós vamos. Ace. In the bag. É o primeiro Ace Nauts Dream que já tem. Play as well. Então... Em qualquer caso... Vamos ver o que o MIV quer fazer. Ele está rapidamente empurrando a pop. Ele está indo de volta e de volta. Mas ainda... Ele está conseguindo sair daqui. Eu digo isso. Mas Furlan está atacando com a Fury. Dois kills com a Zog. Depois do inicial frag. Ele está também vivo. Vou adicionar um quarto para isso. Então... Um bom round. All the way from IV. Pico. 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 Eu só fui ver que eu estava só de coco. Fico. Pico. 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 Ai mano. Caralho. Tá doendo aqui. Não aguenta mais da risada. Ah não, paguei bombeiro. Ai que... Paguei bombeiro. Um dos 5. Paguei liga. Em cima de verde. Paga várias aí pra mim entrar na liga. Deu certo. Patei um. Um sanduíche. Vai abrir direita. Um sanduíche. 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 F***erla on it. Eu acho que isso também é uma das situações que eu tenho certeza que a forma que funciona é dois bans cada um e um pick. Eu acho que é uma das únicas formas que você realmente pode fazer o best-of-twos. Sim. Ban-ban-pick-pick. Ou ban-ban-ban-ban-pick-pick. Sim. Então isso significa que, realmente, se G2 ainda olharam apenas as suas mais populações, eles podem banir um ou dois deles. Também. Ou seja, G2 get to get rid of any week. Oh, Jax is just gonna cook Kydrex in the corner. There's still a bit of a weird round, because Kenny's just gonna get the bomb. Yeah. They knew they had the bomb, though. Like, they've had to. Considering, you know, where you see the bodies. It was a bit weird. I also don't really know what Kenny's doing. I'm hoping that's just the... No, he's just walking up. I'm assuming Kenny's... This is the, you know, the... Scenario, where Kenny's thinking, it's like, okay, so they must have known the bomb was dropped there, so they're probably around? Yeah. Yeah. That's quick. He managed to connect the shot, and bear in mind, there is still a second player for Singularity, or at least I think, unless he was the... he died. It's very difficult to tell in this. Yeah, he did. He did. Like... Can someone, like, ring up China? And they say, if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose... All who oppose... Forget his evil ways...